MÁGICO VENTO 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 O Java com o McMister não tanto, digamos que ele não fala muito, mas ele é muito inteligente e às vezes surpreende bastante. Mas o acompanhante do Mágico Vento aqui é o Paul, é um escritor, um jornalista que faz crônicas e ele faz várias investigações que colocam ele em várias enrascadas. Enrascadas do pior tipo, elas não são nada engraçadas, porque a revista vai trazer na figura do Paul um jornalista investigativo para procurar os problemas da sociedade, para ver quais são as falhas que grandes empresários, como é o caso inicialmente a gente tem o Howard Hogan, que é responsável, ele tem um plano mirabolante de enriquecimento ilícito e o Paul é uma pedra no sapato desse Howard Hogan. E aí o Paul ele corre risco de vida a todo momento e o Mágico Vento que ajuda ele a sobreviver. O Paul é super inteligente, é um dos personagens mais interessantes desses acompanhantes de protagonista. Eu diria até que ele é co-protagonista e ele é o principal em muitas das histórias. Não à toa, aqueles textos introdutórios que são comuns nas revistas da Sérgio Bonelli, basicamente é dele. Aqui a gente tem a Blizzard Gazeta, a Gazeta Congelante. E aí então a gente tem duas primeiras edições, a primeira edição contando mais ou menos a origem do personagem, um soldado branco que se envolve num acidente de trem, é o único sobrevivente graças a um xamã Silks. Esse xamã ele salva esse soldado e transforma o soldado num próximo xamã. Esse lance místico e sobrenatural ele é muito presente e o Mágico Vento ele faz essa ponte de forma muito acentuada e muito perfeita. O Paul vai aparecer três anos depois, investigando esse acidente e descobrindo algo podre envolvendo esse Howard Hogan. O Mágico Vento inicialmente não tem memória de quem ele é, o nome branco dele é Ned, que ele perdeu, na verdade, a memória, e recupera rapidamente, mas isso não muda quem ele se transformou. E às vezes até tem embates com esse passado, mas ele não muda quem ele se transformou. Aí a gente vai para Nas Garras do Homem Lobo, uma história com lobisomem, como vocês podem ver. A Lei de Caridade é uma história focada no Paul, no personagem, no jornalista. Ele vai para a cidade para tentar publicar o relato dos acontecimentos do primeiro volume, que ele estava escondido até então, encontra com aliados dele, mas outras pessoas que vão colocar ele em sério perigo. O Mágico Vento está afastado, mas ele acaba, através de sonhos, tendo que voltar para a cidade para ajudar o Paul a evitar que o Paul morra. Bem bacana. São todos desenhos muito interessantes, muito bonitos mesmo. O quarto volume, ele volta para a área mística com a besta, e pela capa você já tem noção que a besta tem tudo a ver com o ataque dos vermes malditos. Ele faz bastante referência a essa série de filmes B, que eu gosto bastante. Aqui a gente também tem uma bela de uma pesquisa histórica e cultural sobre os costumes dos mórmons. E a quinta edição, acho que é a mais mística de todas, que a gente tem o Upi, o Espírito Atormentado. O desenho é do Mastantono. Aqui vocês veem um pouco da arte. E o Mágico Vento vai ajudar essa entidade. Ele vai conversar com uma entidade, uma deusa dos povos originários, dessa terra, que é a América do Norte. A gente acaba acompanhando um diálogo, um encontro físico, mas um diálogo que ocorre no plano astral. Todas as histórias, elas misturam um pouco de horror, fantasia. Todas as histórias não. Na verdade, a gente tem essas duas linhas. O horror, a fantasia e a magia. E as histórias mais pé no chão, mais focadas no Paul, que tem uma pegada mais de crítica ambiental, às vezes crítica social. A Lei de Caridade tem muito de crítica social. O equilíbrio dessas duas forças que faz o Mágico Vento. Eu, não sei, eu gosto de todas as histórias, acho bem interessante. Mas vamos para os comentários para o vídeo não ficar tão grande. Basicamente, o único comentário que a gente tem aqui, mas é grande, é do Juan Menezes. O Juan Menezes é um dos espectadores do canal. Ele que sugeriu o tema Mágico Vento. Por que eu não faço um programa mensal sobre o personagem? Aí eu pensei e joguei o desafio para os espectadores. Mágico Vento é tão legal, por que não fazer com que a gente leia junto? E a ideia surgiu, esse clube de leitura, para todo mês ter um episódio comentando essas cinco edições. E é a partir disso que começou essa ideia do clube de leitura. Esse primeiro comentário que ele tinha enviado, ainda num vídeo do Dylan Dogg com o Martin Mister, que eu lancei faz uns três meses atrás, e aí eu comecei a bolar a ideia do clube da leitura. O primeiro comentário que ele fez, ele falou que não curtiu muito a primeira vez que ele leu o Mágico Vento. Ele se permitiu uma releitura, e nessa releitura o personagem foi completamente apaixonante e em uma semana, mesmo durante as provas, ele leu as 30 primeiras, 30 e poucas primeiras edições. Acredito que nesse momento ele já deve ter lido tudo. E agora, para o clube de leitura, espero que você releia e sempre comente, porque os comentários são bastante importantes para o vídeo se manter no ar. E agora vamos para os comentários que ele fez, especificamente dessas cinco edições. Ele destrinchou tanto a parte do texto quanto a parte dos desenhos. Eu acho bem interessante que algumas coisas eu acabo não concordando, mas são impressões muito importantes. E eu acho que dentro dos comentários desse vídeo, vale a pena ampliar essa conversa. Então aqui eu vou ler esses comentários. Ele falou que para aproveitar a empolgação, já logo foi escrevendo. A primeira edição, ele acha que não é uma das melhores histórias, mas cumpre com perfeição o papel de apresentar o personagem, mostrar tanto o lado místico quanto o lado mundano da série. E além de ser bem direto, mostrando quem é o mocinho, quem é o vilão, e de maneira bem objetiva e convincente, ele apresenta um desenvolvimento totalmente satisfatório de acompanhar. Ele gostou bastante, achou que não é a melhor história das que ele leu, mas ela serve bem ao papel de apresentação, de cenário e de personagem. No final da edição, ele achou que é muito legal, ele se sentia ouvindo uma história de fantasmas, de fantasmas bonzinhos. É porque o Mágico Vento, ele acaba indo para uma... Ele acaba indo para o local onde teve o acidente, inclusive ele recobra a memória nessa primeira edição, e enfrenta alguns soldados que foram mortos nessa época do descarrilhamento do trem, que matou várias pessoas. Eu não quero falar o que revelar o final, acho que algumas pessoas não leram, vale a pena se surpreender com isso, mas tem um embate com fantasmas que é bem interessante. E ele achou super divertido ler, como se ele estivesse escutando uma história de fantasma, e deixou um gosto de Quero Mais, realmente é muito incitante para continuar. A segunda edição apresenta uma narrativa um pouco mais arrastada que a primeira, ele acha que o correto é dizer que ela é menos envolvente, porque ela vai trabalhar com uma outra ideia, uma outra linha narrativa. Não é tanto a investigação do passado do personagem, mas é o personagem, tanto o Mágico Vento quanto o Paul, investigando um caso que está acontecendo próximo da aldeia. O lance interessante é que a abordagem do simbolismo das águias é usada de uma forma incrível, e casa muito com o final que ele indica como um tipo, o índio protege a águia e a águia protege o índio, quer dizer, o espírito que protege a pessoa e a pessoa que protege o espírito. É uma troca. Mas o meio da edição ele achou um tanto quanto deslocado. A trama do Lobisomem ele acabou achando fora do contexto, mas a pegada mística agradou bastante. Uma coisa que ele achou bem interessante é que a partir dessa segunda edição, os textos do Manfred, que vão dar aqui no início, que é na Gazeta, como eu tinha dito, eles se mostram cada vez mais interessantes e relevantes para a história que vai ser apresentada. Ele se sentiu aprendendo um pouco cada vez que lia Mágico Vento. E ansioso, inclusive, para essas próximas histórias, para esses próximos textos introdutórios. A terceira edição da Lei de Caridade foi a que ele menos gostou. Na verdade, ele não gostou nada, porque realmente não tem o elemento místico. O elemento místico é muito dissolvido. Como eu disse, a história é focada principalmente no Paul tentando fazer, tentando publicar o seu artigo, que é um artigo de denúncia. É uma história muito mais pé no chão. E o Mágico Vento está afastado com os seus próprios problemas. Ele falou que ele se sentiu lendo um gibi bobo e novelesco da Bonelli de 50 anos atrás, com uma narrativa tosca e uma vilazinha digna da malhação. Poxa, eu não concordo. Eu gosto... Eu achei interessante a Lei de Caridade, a forma como ela se apresenta, esse lance meio dúbio, embora seja realmente, se você for analisar, uma personagem mais simples. Uma personagem que você já espera o que ela vai... o que ela proporciona. E eu estou pisando em ovos para não revelar realmente qual que é todo o desenvolvimento da narrativa, mas é uma personagem simples. Eu acho que ela é uma personagem que acaba sendo rasa. O Manfred não faz suspense. A partir do momento que a Lei de Caridade aparece, você já saca na hora qual que é a dela, ainda que ela possa se valer de alguma coisa com o Paul. E é nisso que você, ou pelo menos que eu, me apeguei. A quarta edição, com a besta, que eu tinha mostrado, agradou o Juan bem mais. Pois ele fala que a revista, ela junta na dose certa o místico com o histórico. Gostou muito dessa contextualização dos mórmons e a corrida pelo petróleo, a ligação do monstro com essa exploração do petróleo, essa exploração dos meios naturais e a própria natureza se rebelando contra alguém que está ferindo a sua própria integridade. Ele achou bastante interessante essa relação e como o sobrenatural e o histórico acabam se cruzando de uma forma muito coerente. Além disso, os personagens secundários que se apresentaram nessa história também são muito interessantes. Ele gostaria que elas aparecessem mais, porém a resolução do problema se deu de forma muito simples. A criatura que parecia tão ameaçadora, teve um final muito abrupto, que não foi digno do temor que ela apresentou inicialmente. Eu acredito que esse é um problema, é um problema que acaba sendo recorrente nas revistas da Bonnelli, de certa forma, porque ele tem um número limitado de páginas. As 92, 96, 104 páginas sempre é um limitador de roteiro, tanto para mais quanto para menos. e se enquadrar nessa estrutura, acaba forçando alguns atalhos, principalmente se você não tem pano para manga para mais 100 páginas. Eu acho que principalmente nessas primeiras edições, o Manfredi ainda não tinha a carta branca da editora, do editor Sérgio Bonelli, para que esse título se prolongasse. Ele ainda estava em um período probatório, então não podia arriscar edições muito grandes e histórias que se alongassem demais e que fugissem completamente do modo de fazer, do modo desoperante da própria editora. Porém, eu também acho bem interessante e tem esse final abrupto. E aí a gente termina com a quinta edição, a UOP, que tem os desenhos do Mastantono, o Mastantono que já é muito mais conhecido em toda a série da Bonelli, e realmente essa é uma das edições mais legais e ele gostou bastante. O Juan fala que esse é o momento que a chavinha muda e fala agora a brincadeira acabou. Porque esse número e os outros três que vem logo em sequência, que vão ficar para o próximo episódio, eles são sensacionais, de acordo com o Juan. Nesse número, o texto de apoio nos coloca a par de uma das lendas indígenas mais interessantes, A Mulher Bizonte é sem dúvida uma das lendas mais incríveis da mitologia dos ameríndios e cativou bastante de forma incrível e fez pesquisar um pouco mais sobre quem que é essa entidade, quem que é essa personagem. Aqui está o texto, esse texto introdutório que ele está falando que vai contextualizar a história que vem em seguida. Ele se diz suspeito em falar dessa história porque achou tudo nela muito bom. As personagens secundárias parecem envolver com a problemática de uma forma real, o ingresso do Mágico Vento, o Poe na história, tudo ocorre de forma muito assertiva e o desenvolvimento da trama é sensacional. Foi nesse momento que ele pensou consigo mesmo. Essa parada que eu estou lendo não é um mangazinho qualquer coisa não. E em relação à arte, que afinal, como ele diz, ele está lendo um gibi, então não se resume apenas ao texto, O Ortiz nos presenteia com deleite visual nas edições 1 e 3. O traço fino e detalhista se encaixa perfeitamente no universo e nos personagens de Mágico Vento. Barbato Ramela, da edição número 2, ele acredita que seja um dos que mais desenharam Mágico Vento. Isso se a memória dele não deixa enganar. E a verdade é que ele não curte muito esse traço, não curte muito esse desenho. Ele sente que o desenhista não mostra direito o rosto dos personagens, isso incomoda um pouco o Juan, mas não deixa de ser um desenhista competente, obviamente. E esses mesmos pontos, ele levanta para o Mastantono. A quinta edição tem um roteiro estupendo, que ele acha que merecia uma arte à altura, e que deveria ter sido desenhada de uma forma muito competente, por fim. E que ele diz que deveria ter sido desenhada por um outro desenhista, por um desenhista talvez mais no traço realista. A edição 4, por fim, do Frizenda, ele mostra um desenho de alto nível, ainda que simples, eles são extremamente belos e elegantes. Em uma realidade paralela, ele teria continuado no mês seguinte, teria desenhado a edição UOP. Então, ele até o Frizenda, ele prefere o Frizenda, do que o Mastantono fazendo esses desenhos. Outro, esse termina os comentários do Juan, e outra pessoa que fez um comentário bastante interessante, é o Vitor Velásquez. Ele fala aqui no comentário, vou ler. Marcelo, sei que muita gente torce o nariz, mas eu gostaria de ler a edição colorida da Mythos. Ele diz isso porque existe aquele embate, as revistas foram feitas inicialmente em branco e preto, e tem muita gente que não gosta da colorização. Porém, tem colorizações boas e colorizações ruins. varia muito da edição. As revistas do Mágico Vento, eu peguei em mãos algumas delas, e eu não achei ruim os desenhos. Eles são bonitos, e a edição Graphic Novel, ela é bastante bonita, sim. Enfim, só que ele queria ter essa coleção das Graphic Novels, só que as duas primeiras edições estão esgotadas na loja virtual. Ele já mandou e-mail para a editora faz algumas semanas, e não foi informado se haverá uma nova tiragem. Ele tentou ver edições usadas, mas é aquela coisa. Atualmente existe uma superinflação, hiperinflação, tanto nos quadrinhos que estão sendo lançados, publicados atualmente, quanto os quadrinhos antigos, que já estão fora de catálogo, e fica praticamente impraticável qualquer tentativa de se comprar uma revista antiga. Mas, enfim, ele vai ter que ler as revistas em um PB mesmo, e quem sabe a Mythos republike essas primeiras da Graphic Novel. Acredito que se as edições estão sendo lançadas, essa periodicidade semestral está sendo obedecida, isso está acontecendo, quer dizer que tem uma saída razoável. E provavelmente vai chegar um determinado momento que a Mythos vai relançar essas edições esgotadas, porque é uma edição muito boa, é uma edição que vai chamar um público que não está acostumado com revistas preto e branco. Enfim, esse foi o vídeo, eu sei que o vídeo foi enorme, é bem comum que isso aconteça, tem vários, os comentários do Juan foram grandes, eu fiz essa contextualização que eu não pretendo refazer todo o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o Shopping do Presta no Facebook, me sigam no Instagram, no arroba Presta o Gaudio, onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias, me sigam no Instagram, no arroba Fortaleza Quântica, o Fortaleza Quântica é um podcast que eu faço com dois amigos meus, o Lucas e o Rafael, lá a gente comenta sobre filmes, séries, mas principalmente quadrinhos, então entra no seu agregador de podcast, agregador de músicas e tal, Spotify, Anchorage e outros, agregadores, procurem os programas antigos, vejam os programas novos, a gente tem uma discussão bem bacana, o oitavo episódio vai ao ar, hoje mesmo, nessa quarta, que é sobre os melhores e piores filmes que a gente acha que teve em 2020, é uma discussão bem bacana, bem divertida. Tem o Facebook também, do Fortaleza Quântica, dá para soltar, mandar comentários, e a gente conversa por lá. Fora isso, tem o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon ajuda bastante o canal, as gráficas novas do Mágico Vento, as revistas no formato italiano, tem na Amazon, então comprem lá, que ajuda bastante, ou então tem o site da Mythos, e todas essas revistas estão por lá também. Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, compartilhe esse vídeo, para chamar mais pessoas que gostam do Mágico Vento, para a gente crescer esse Clube de Leitura. O próximo episódio do Clube de Leitura, eu pretendo fazer com as edições 6 a 10, ele vai ocorrer dia 10 de fevereiro, quer dizer, dia 10 de fevereiro vai ao ar o programa, então, até o dia 7 de fevereiro, eu aceito os comentários, dá tempo de eu fazer, de eu gravar o vídeo, editar o vídeo, então até 7 de fevereiro, mandem para o meu e-mail, marcelanderalinegaudio.com.br, com o título Mágico Vento, ou então, mandem nos comentários desse próprio vídeo, falando sobre as próximas edições, que eu compilo tudo, reúno tudo, e faço o próximo episódio, comentando essas novas edições. Também, comentem o que vocês acharam desse vídeo, se vocês acham que 5 edições é muito, se vocês querem que diminua, a gente conversa nos comentários, e se alguém falar que prefere menos edições, comente dentro daqueles comentários também, para gerar um debate, vamos deixar o debate bem sadio, mas um debate para a gente chegar num meio termo que é interessante para que o programa continue. Enfim, programa enorme, a gente se vê no próximo episódio, até mais, e bons quadrinhos.